Oi pessoal, tudo bem? Olha só onde eu estou, no Garden Sacuman, dia das mães se aproxima e eu vim aqui para dar uma olhada nessas belezuras vocês deem uma olhadinha, é um garden que tem muitas plantas, hoje é terça-feira chegou bastante coisa e nos próximos dias vai chegar mais ainda vou deixar o telefone deles aqui na descrição o Garden Sacuman fica na rua Cipriano Barata, 3500 em São Paulo bem do ladinho do metrô Sacuman, linha verde em São Paulo e se você não é daqui, o dia que você vier passear, tem uma passadinha aqui no Garden vou passar aqui por umas plantas, olha que lindas eles tem muita, muita coisa, muitas plantas belíssimas vou mostrar aqui algumas folhagens, daqui a pouco eu vou lá para as suculentas olha isso olha que espetáculo olha o tamanho disso, olha enorme e a nossa mãe merece e nós também dá uma passadinha aqui então um pouquinho de barulho porque estou na avenida olha tem essa mais clarinha mais amarelinha tem essa que é mais escura para quem gosta de begônia olha essa daqui é a Cruz de Malta o Cruz de Ferro em alguns lugares eles falam que é a Cruz de Malta olha que linda que é essa o preço bem bacana deles olha lá embaixo eles tem vasos tem vasos de plástico tem de barro tem lá naquele cantinho ali tem insumos defensivos olha tem mudinha também da carnívora olha são vasinhos menores mas eu vou mostrar aqui eles tem um vaso gigante olha essa daqui vaso gigante eles tem olha o tamanho disso aqui olha a minha mão com o tamanho olha muito bonita e aí eles tem quem gosta eles tem também aqui uns vasinhos menores para venda olha aqui tem zamiocuca outras begônias aqui olha a cor dessa begônia amor espetáculo muitas samambaias ripsales vou pro lado de cá já já vou lá nas suculentas olha orquídeas lindas 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 e vai chegar mais e vai chegar mais ainda olha olha para podir das mães tem gérbera olha que bonita mini orquídea muito delicada tem outros vasos aqui com flores olha quantas olha quantas olha tudo floridinho a gracinha a gracinha e e e e e e e e olha aqui embaixo eles tem piperômia e 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 a nossa casa o nosso jardim olha que lindo que tá essas tradescântia olha a cor lindas e 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 aqui ao fundo tem e e alguns temperos e e e e e vou mostrar já já suculentas olha um arranjo desse um mix de espadas e e e e e e e e tem mais um aqui e e e é só comprar e e presentear e vou lá nas mini pra vocês verem olha tá prontinho e aqui algumas suculentas e perômias olha e olha aqui são mini potinho de suculenta e 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 fazer composições, olha aqui tem uma outra, vou lá então, para ter uma ideia, olha, eu vim de lá, agora eu vou voltar por aqui, mostrar as suculentas, chegou muitas, e acho que na quinta ou sexta-feira vai chegar mais, cactos, vai ficar um pouquinho longo, mas vale a pena, olha, coração emaranhado, tem bastante, um preço bem bacana deles, eles já arrumaram tudo aqui, olha como está linda, muito bonita, olha de longe, passando assim, para vocês verem, de pertinho, muito bom ganhar plantas suculentas, então, essa daqui, é esta bancada aqui, esta bancada aqui, e elas tomam um solzinho, bem gostoso, agora eu vou virar para cá, vou gravar a segunda bancada, que é esta daqui, depois eu vou lá embaixo, olha, para ter uma ideia de preço, R$ 10,00, negócio de ver as suculentas assim de pertinho, olha, olha, esta daqui, com essas pontinhas, tem algumas espirales, aí, o ônion está uniforme, vem aqui também, são maculares, sempre a vivo, olha, aqui tem essa, essa daqui, e essa daqui, é muito linda, as pontinhas assim, com detalhe, olha, uns tubetinhos, que são uma graça, senécio, alóis, olha, bonitinha, aqui, esse aqui, eu esqueci o nome, já deita, já deita, sinocrássula, acrasssula, tom, decora, variegata, nicho, nicho, olha, esse formato, que lindo, Dark Vader, aqui, com a pontinha, olha, vermelhinha, Orpete, Laui, Madiba, Fabiola, um gigante, olha que linda que tá essa daqui, com cara de ser a mensa, 15 reais, linda, linda, então, o vídeo de hoje foi esse, bem curtinho, rapidinho, aproveitei pra dar uma passadinha, aqui em cima tem mais pendentes, já pra começar a escolher os presentes do dia das mães, olha que coisa mais linda essa, super gigante, olha, parece uma rosa, tão linda, vamos aproveitar, que chegou bastante coisinha, do dia das mães, vou deixar o endereço, e o telefone no final do vídeo, tchau pessoal, forte abraço, e até o próximo vídeo, e vai chegar mais plantas essa semana hein, olha que linda, e aqui tá muito quente em São Paulo, tchau pessoal, até o próximo.